Viver o que eu pregava, o que eu prego E sempre gostei de pregar sobre cura, porque Deus ainda cura, tem muita gente que não acredita Eu creio, Senhor Mas Deus ainda cura, Deus ainda cura Aleluia, eu creio, Senhor Um homem com 107 quilos, eu tava 107 quilos Eu tava com 107 Deus tocou na minha vida Tu vai viver o que tu prega Tu vai viver Deus me usou muito a minha vida pra curar outras pessoas E chegou a vez de eu ser provado naquilo que eu prego Eu tava com 107 quilos, Deus toca no meu sangue Meu Deus E disse, agora é hora de tu viver pra depois tu testemunhar Aleluia, Jesus Eu com 107 quilos, Deus toca no meu sangue E eu adquirei uma tal que muita gente diz que não tem cura A diabetes Comecei a esmagrecer de uma noite pro dia Eu fui no hospital Fazer, testar a glicemia O médico olhou pra mim E disse, agora tu dá pra desmanhar Porque tua glicemia tá 500 Eu digo, eu pensei que eu tinha Eu tava só um pré Mais 500 já, tá diabético E eu parei de comer muitas coisas Toda vez que eu ia Que eu comia Pensa de um homem que era viciado de Coca-Cola Cheguei, eu tomava Coca-Cola desse de dormido Só assim, uma de dormido Eita, gente Uma de dormido Eu tomava só assim a noite todinha Eu fui parar no UPA Da cidade operária Com a glicemia É glicemia? É de coisa Glicemia, né? A glicemia A glicemia tava 500 A primeira vez que eu descobri Que eu furei o dedo Tava 333 O rapaz olhou pra mim Isso é diabético Eu tava quase com depressão E comecei a chorar Na mesma hora Chorei Aí passou uma semana Eu fui lá Deu 500 Ele disse, tá muito alto Quando pode ir de manhã Aí eu fui pros pés do Senhor Me passaram os remédios Só que toda vez que eu tomava esse remédio Eu esmagreci Era mais De 107 quilos Eu fiquei com 94 Depois passou pra 84 quilos E comecei a orar A falar com Deus Em 3 meses Até onde eu fazia É... Xixi Com 10 minutinhos Enchia de formiga Era formiga demais Em cima do vaso Eu digo Desde o nascer E eu disse Eu vou ter Será que eu ainda tô em dúvida Mas chorando Não saia mais da cama Fui provar O meu A minha urina Tava doce 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 E muita gente Diz Isso é uma maldição Não tem cura